Pimenta na camisinha não, não é zoeira minha Os homens tão ficando esperto, ligeiro com as golpias Que depois da relação vão pro banheiro procurar A camisinha usada pra poder se engravidar O rapper Drake, famoso e rico Pra ser brevindo de um golpe da barriga ele fez isso Em vez de só dar um nó na camisinha e jogar fora Pra exterminar de vez, molho de pimenta ele bota Saiu com uma modelo e pro hotel ele levou Foram direto pro quarto lá o clima esquentou O chicote estralou, várias posições rolou Drake então foi pro banheiro assim que a relação terminou Tirou o preservativo e dentro dele pôs pimenta Deu um nó, pôs no lixo e tomou um banho na sequência Assim que saiu do banheiro correndo a modelo entrou E não demorou muito lá de dentro ela gritou Certeza que ele fez uma noite de sacanagem Sacou que a mina ali queria tirar uma vantagem Cara veaco malandro fez ela fácil cair Deve tá rindo até agora dessa situação aí Ela revirou o lixo, achou preservativo Desfez o nó que ele deu e passou nela aquele líquido O negócio ardeu, começou a gritar E chamou a polícia pra ele denunciar Nem precisa o cara ser rico, mano, pra passar por isso Quem quer segurar casamento também usa esse artifício Pra garantir uma pensão ou ferrar com a vida do cara Tem mulher que faz coisas que até o capeta duvidava Com as camisinha que usar, toma cuidado, fica esperto Só dá um nó, joga fora, amigo, isso não tem dado muito certo Deixa aí nos comentários o que vocês fazem pra se livrar Do preservativo usado pra nenhuma maluca querer pegar Foi dar um golpe no Drake e olha no que deu Tentou se engravidar e o predito ardeu A pimenta a relação, resultado foi garantido E talacada de mestre, soldado foi promovido E talacada de mestre, soldado foi